Fala, boy! Visão! Fala, tu, criança. Hum, visão. Deixa eu te passar a visão. Lá na praça me falaram pra constar aqui. Boy, volta lá na praça e pega o cara que te falaram aí, boy. Vim aqui, demorou? Não, pode ser. Pô, não pode? Pô, toda vez esse mesmo papo, os caras não tem um papo bacana, um papo maneiro. Um papo que agrade o bagulho, pô. Os caras só com o mesmo papo. Lá na praça me falaram que aqui é uma favela nova que vai tomar no cu, pô, não pode? Sempre é o mesmo papo, os caras não tem uma lusa diferente.